Olá pessoas, tudo bom? Eu sou a Haru e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje temos convidado, olha só! Sérgio Maroni, seja muito insano, bem-vindo! Obrigado, prazer! Olha só que beleza! E entrando aqui no universo da internet, como está sendo a sua experiência? Você tem noção da sua responsabilidade hoje aqui, né? A gente vai dar as boas-vindas, boas-vindas! É a primeira vez num estúdio de gamer, eu estou adorando, é incrível isso aqui, parece uma nave espacial. Parece, é uma nave espacial mistura de parquinho com nave espacial. É um playground, mas, pô, é muito legal, assim, que são apelos que a gente tem, que não necessariamente são infantis, né? Mas que muitas vezes são nostálgicos, e é um negócio que pra mim é muito precioso. Eu adoro jogos, assim, desde criança. Poder trabalhar com isso é satisfação eterna. Eu imagino. É muito legal. Não, a gente remete pra um outro espaço, né? Isso aqui é muito legal, muito legal mesmo, assim, é muito lúdico. É, eu acho que é essa palavra, é bem lúdico mesmo. E aí, tá preparado pra um game? Ai, acho que sim. Acho que eu que tenho que te fazer essa pergunta pra você, sabe? Você tá preparado? Você tá com paciência? Imagina! Não, super paciência. Faz só uns 25 anos que eu não jogo videogame, Naru, eu acho. Mas não tem problema. Eu acho que, assim, hoje o negócio do videogame, ele é muito profissionalizado, assim, e de vez em quando as pessoas têm essa impressão de que, ah, não, vou jogar mal, ah, não tem como, ah, tem pessoas que são jogadores profissionais, tá, mas as pessoas estão ali, entendeu? Eu tô me divertindo. Eu, sei lá, eu vim pro planeta Terra pra dar risada, pra ficar feliz, ficar alegre, entendeu? Então, ah, joguei bem, joguei mal, eu não conheço, tanto faz. Tamo feliz, tamo aí, é... Isso que importa. É isso que importa, com certeza, com certeza. Olha esse microfone dela, gente, que coisa impressionante, exponente, não é mesmo? Ah, a gente precisa gastar com as coisas que a gente gosta, não é, não? Tá certo, é isso aí. Pô, vai me deixar feliz, tá, não sei, viu? Principalmente, nesse caso aí, é questão de ajudar no trabalho. Claro. Que é, ó, maravilhoso. Qualidade de áudio, né? Qualidade de áudio, excelente. Pra você que tá em casa assistindo. Claro. Bom, e eu separei aqui hoje algumas perguntas no nosso D20. Veja você bem. Vou colocar aqui o 20 pra cima, né, pra dar uma sorte. Temos algumas perguntas para Sérgio Maroni e pra mim também. A gente vai responder essa tag de 20 perguntas nerds. Nerds, mais ou menos. Temos algumas também que a gente vai dar uma modificada e você vê se você consegue acertar quais que a gente colocou, quais a gente tem aí prontas da tag. Fechou? Então, beleza, beleza, beleza. Tá pronto? Tô pronto. Vamos lá. Prontíssimo. Antes, meu povo, quero chamar todos vocês a se inscreverem aqui nesse canal e no canal do Sérgio também, que tá na descrição e aqui no card. E além disso, também pra ver o nosso vídeo de Fall Guys. Primeira vez jogando Fall Guys. No meu canal. Pois é. Ela topou esse desafio. Topei, topei o desafio. Ah, é muito legal, né? Uma espécie de Olimpíadas do posto. Então, você vai amar, você vai amar. A gente ainda não gravou, mas vai gravar. Boa. Simbora, então. Bora. Preparado? Preparado. Só jogar e a gente vê o número da pergunta. Posso jogar um? Como é que vê? Esse aqui é o 4? É o 4. É o 4. Vamos ver. Eu nunca vi um dado desses. É, muito louco, né? De RPG. A coisa é... É... É maluca. Tem vários dados, olha só. Quanto mais próximo do 20 dentro do jogo, mais próximo você tá de acertar o que você quer fazer. Ah, é? Incrível. É basicamente o RPG... Eu nunca fiz RPG. Então, eu acho que você adorou, na verdade, porque ele nada mais é do que um grande jogo de improviso e atuação. Você cria o seu personagem e aí você atua dentro da história como se fosse ele. Ah, então é um jogo. Porque o RPG que eu conheço é um negócio de reprogramação, de costura. Ah, não, 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 não. Ah, tá. Mentira, porque eu tava falando disso faz duas horas e eu tava com o RPG. Tô achando que é isso, sabe? Olha que vergonha, tá vendo? Conflito de gerações, pessoal. É isso. Vamos lá. Ah, não, mas RPG é coisa bem. É que era de nerdol assim, bem nerdol açoado mesmo, né? Aí, quando a gente tá uma boa demais, a gente não consegue... Não lembra das coisas, né? Não lembra das coisas, né? Pergunta 4, né? Separei, separei. Se você fosse contratado hoje pela Marvel, qual herói você gostaria de ser? Gosto muito do Homem-Aranha. Mas Homem-Aranha mesmo. Eu não tava esperando a resposta do Zorro aqui. Eu já estava com o quadro... Mas o Zorro não é Marvel. O Zorro é Marvel? Não, 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 mas não precisa ser Marvel. Qualquer herói, qualquer herói que você goste. Então o Zorro, porque o Zorro, cara, sempre foi o meu herói de infância, assim. Ele sempre foi o herói que me fascinou pela habilidade que ele tem. É charmoso, né? É charmoso, charmoso. É viril, ele andando a cavalo. Eu sempre gostei de cavalo, cavalgar. Apesar de ser muito grande. Ele tá longe do charme do Zorro andando a cavalo com essa altura toda. Mas assim, eu sou muito fã do Zorro. Acho que seria o Zorro, então. É como você falou Marvel, eu fiquei pensando nos super heróis. Aliás, o Zorro não é um super herói, né? Ele é um herói, assim. Ou anti-herói. Então, eu não sei. Ele não é super, mas eu acho que ele tem o seu charme, né? Mas ele não é exatamente o que eu... Ele não é exatamente o herói, né? Mas ele é muito charmoso. Não, super, super. Principalmente com as mulheres, né? Então, exato. Tem todo um atelo ali. Você gosta do Zorro também? Eu adoro, eu adoro. Eu adoro. Os antigões, assim. Até porque... Ah, você pode ver? Se fossem fazer um remake do Zorro hoje, provavelmente ele seria... Não Marvel, mas ele é Disney, né? Ele é Disney? Ele é Disney. Poxa, podia ter, né? Um remake. Estão vacilando. Ah, Disney. Estão vacilando. Estão vacilando demais. Vamos fazer um remake do Zorro. Estou aqui, já tem até o ator pra fazer. Ô, louco! Arrasou! Eu sou o Sargento Garcia. Você sabe um outro herói que eu adoro? Eu não sei se na sua época você vai saber. Vocês não vão saber quem é. Duvido que vocês que estão aqui inscritos no canal da Rauru vão saber quem é o MacGyver. Claro! Com certeza, com certeza. Não, ô, ô, mas é claro. São muito, muito anos 80, 90. Ah, não é muito legal. É muito legal. Ele é um herói, né? Porque ele conseguia armar uma bomba com clipes. Clipes de duete, pronto. É, muito louco. Muito louco. Eu adoro MacGyver. Manda, manda mais uma pra gente. Mais uma. Eu acho que se eu fosse fazer algum remake, eu seria, sei lá, Mary Jane, assim, do Homem-Aranha. Essa é a cara dela, já. Perfeita. Número 8, agora. Número 8? Qual o seu primeiro video game? Essa é mole. Atari. Atari? Atari. Atari mesmo. Atari mesmo. De madeirinha, assim, só os... É, cara, eu nem lembro. Madeira? É, o primeiro Atari a gente foi de madeira. Não, calma aí. Você tá me ofendendo também. Eu não sou tão velho assim. Eu não lembro do Atari de madeira. Eu já lembro do Atari pretinho, meio de plástico, uma coisa meio... Ele tinha madeira. Madeira. Ele era fancy, isso. Mas então não é da minha época. Era fancy. Não, não, não é da minha época. É porque eu herdei, né, o Atari de madeira. Ele é bonitão, assim. Foda, deve ser style. É, estiloso. Não, o meu Atari normal mesmo, porque eu não sou dessa época aí, não. Dessa pessoa aqui aí, de Deus, assim. Atari de madeira. Não sou tão velho assim, gente. Vamos lá, gira de novo esse dado aí, vamos ver. Ah, porque você tá respondendo as mesmas perguntas. Eu achei que você fosse... Ah, entendi. Nove. Nove? Ó, Hollywood resolveu fazer um remake daquele grande clássico do cinema e chamou você pro papel. Qual clássico você gostaria de fazer e qual personagem? Aqui não precisa ser super-herói. Mas se quiser invocar o Zorro de novo... Olha, eu não vou invocar o Zorro de novo pra... Porque a gente tem um, né, vamos falar de outras coisas. Mas, ó, tem um personagem que eu adoraria fazer. O Drácula, por exemplo. Sério? Uau. Adoraria fazer o Drácula. Que doideira. É... Eu fiz um trabalho da faculdade, eu fiz um Nosferato. Nosferato? Nosferato. E outro que eu adoraria fazer também é o Poderoso Chefão. Poderoso Chefão, legal. Não sei por que eu tenho uma tendência a gostar dos anti-heróis, assim. Eu acho que todo mundo tem um apelo muito grande, porque a gente se relaciona muito melhor com os anti-heróis. Eles têm dramas que são reais, né? Os heróis, sempre que tem aquele alinhamento leal e bom e tudo mais... Às vezes, eu, por exemplo, também me identifico com a maioria dos personagens que são muito bonzinhos, ou que estão sempre certos, que... Né? Porque tem um... Tem uma questão moral ali de que a gente... A gente sabe dos nossos defeitos, dos nossos calos, né? A gente não sabe onde aperta. Então... Opa! Aí você vai se relacionar com quem tem dramas parecidos com os seus, né? É. Eu acho que isso tem muito a ver, assim, da gente se identificar mais com os filmes de nós mesmo. Eles parecem ser mais humanos. E você? Já me falaram que eu pareço muito a Sansa de Game of Thrones. Muito? Cara, você é igual! É, então, aí, ó. Eu já fiz um cosplay bem da hora. Depois eu tinha uma dúvida. Igualzinho, igualzinho. Fiquei assustado agora, é verdade. Mas eu não sei se eu faria porque eu zero me identifico com o personagem, assim. Não consigo. Ela é muito... Ela é muito sonsa. Sonsa. Meu Deus do céu. Sonsa mesmo. É rançosa, menina. Tadinha. Mas talvez a Jim Bray, dos X-Men. Ah, sim, sim. Scott! Sim, sim, sim. É interessante. Tem que gostar. Também a tua cara, já. Marvel está perdendo. Perdendo demais. Onze. Onze. Qual o seu desenho favorito quando era criança e por quê? Cara, eu adorava a tua cara, Jetsons. É mesmo? Puta, eu sempre achei que a gente fosse chegar no ano 2000 e fosse estar andando de carro voador. Poderia. Caramba. Poderia. Família Dinossauro. Família Dinossauro. Punk elevada da Breca. Eu adoro. É da tua época. Eu assisti, eu assisti. Pô, era muito legal. Dez. Dez. Qual o grande vilão que você gostaria de, ô louco, sentar umas bolachas roteiristas? O que é isso? Produção. O que é que aconteceu aqui? A violência não é uma opção. A violência é uma opção. Ah, nesse caso pode ser, né? Sei lá, você encontra um... Se é hipotético, acho que tudo bem, né? Eu acho. Sei lá, se encontrar um coringa da vida, né? Merece, né? Pô, merece. Meu cara é maluco. Então, mas aí você dá uns tapos e sai correndo. Dá umas bolachas e sai correndo. Maravilha. E pronto, né? E pronto, tá resolvido. E pronto, e pronto. O que mais? Pior que eu gosto tanto dos vilões, eu sempre gosto dos vilões. Eu não sei, eu não consigo imaginar alguém que eu... Nossa, eu não desesto esse vilão aqui. Eu vou te falar mais, assim. Talvez o Thanos. Talvez o Thanos. E às vezes dá... Eu morderia a canela do Thanos, fácil. Tem um metro e cinquenta mesmo. Rapaz, vocês não têm noção do quanto esse homem é grande. Eu sou minúscula. Eu abri a porta assim e falei, meu Deus. É o Thanos. É o Thanos, pronto. É o Homem-Formiga e o Thanos. Vamos lá. Dois. Dois? Vamos ver qual que é as dois. Ah, o primeiro anime que você assistiu agora... Agora, nossa... Cavaleiros do Zodíaco. Uau. Uau. Primeiro anime que eu assisti, eu acho... Acho que foi Sakura Cardcaptor. Mas eu não tenho certeza, não. Acho que eu era muito pivete. Eu não tenho ideia do que é isso. Sakura Cardcaptor, você falou outra... É bonitinho. É um anime de menininha, assim, todo fofinho. E você falou português? O seu nome é português? Eu acho que é japonês. Eu acho que é japonês. Aí tem até uma desculpa pra falar, nossa, não entendi nada do que você falou. Exatamente porque é japonês. Vai, agora vai dar bom, vai dar bom. 20. Uau. 20? Minha nossa. Se a sua vida fosse um filme, qual seria a música tema? Tem uma música que eu gosto muito, que é Louis Armstrong e Ella Fitzgerald. Dream a Little Dream of Me. É uma música que já foi trilha sonora da minha vida durante um romance. E eu continuo trazendo ela lá pra mim, assim, eu adoro. Pô, que maravilha. Muito legal. Muito legal. Boa escolha, boa escolha. Não pode não. Tá achando que vai fugir da pergunta. É, não, é verdade. O que você falou de jazz, eu acabei engatilhando o Electro Swing aqui. Eu acho que é o que eu mais escuto na vida. São remixes eletrônicos de músicas clássicas dos anos 20. É muito legal. Você tá brincando. Muito gostoso. Eu quero saber a tua playlist agora. Você tá no... Esse é o link. Onde é que você tem uma playlist dessa? Electro Swing. Nunca ouvi isso. Eu não sabia nem que existia esse gênero de música. É legal demais. Tá vendo, gente? Vivendo e aprendendo. Tá bem que eu tô aqui hoje. Olha aí. Exato. Mas eu também gosto muito de música de musical. O que eu tô escutando o tempo todo, assim, é música de musical. Mas qual? Eu gosto de música de musical também. Você já ouviu Hamilton? Exatamente, exatamente. É muito parecido. É maravilhoso. Pô, meu Deus. É maravilhoso. Maravilhoso. Fiquei viciado nessa música. 16 já foi? Não. Não. Qual personagem da cultura pop você daria uns pegas fácil fácil? Opa! A gente falou do Zorro aqui, né? Eu não sei se você lembra da versão do Zorro do Antônio Bandeiras com a Catherine Zeta-Johnson. Oh, assim. Cara, quando a Catherine Zeta-Johnson surgiu no cinema, eu falei, gente, essa mulher é um espetáculo pra mim, é um absurdo, assim. E ela, eu lembro que na época, inclusive, eu tive uma namorada chamada Ingrid, que era muito parecida. Minha nossa! Minha nossa! Minha nossa! Ela era muito parecida com a Catherine Zeta-Johnson. Eu fiquei apaixonado pela Ingrid, justamente por ela ser muito parecida, enfim. Então, eu acho que a Catherine Zeta-Johnson, eu não sei o nome da personagem, mas ela tá linda naquele filme, assim. Seria um... Pegar ela mole, fácil. Com certeza. Várias vezes. Deixa eu ver alguém que eu pegaria. A pergunta é de... É de personagem, mas... Ué, eu acho que você pode levar pro que você quiser. Eu levei pros dois, assim, porque tanto ela, uma mulher interessante, quanto a personagem era interessante. Posso mandar uma engraçada aqui? Eu, com certeza, pegaria a mãe do Otis no Sex Education. Sem a mínima dúvida. Cinquentona? Sem a mínima dúvida. Pegaria? Maravilhosa, com certeza. Maravilhosa, maravilhosa. Você não tem problema com pessoas na igreja. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Ah, que legal. Eu também não, não tem problema nenhum. De jeito nenhum. Já namorei mulheres mais velhas, também. E ela é extremamente cringe, assim, sabe? As pessoas olham e falam assim, nossa, que mulher esquisita, não sei o que. Mas, na real, ela não é esquisita. Ela tá vivendo a vida dela tranquila, assim, sabe? Ela tá deixando a cidade provinciana pensar do jeito que a cidade provinciana quer pensar. E ela tá fazendo o que ela quer, entendeu? E é como eu quero ser, barra quem eu pegaria, com certeza. E é isso, cara. E dane isso que as pessoas vão pensar, né? A gente tem que viver pra gente. A gente tem que ser feliz e independente do que as pessoas vão pensar. Porque as pessoas vão pensar de qualquer jeito. Você pode ser perfeito. Se você for... Se você for ficar preocupado com isso, pelo amor de Deus, gente. Pô, eu adoro. Eu acho uma lição de vida. Não apenas essa personagem, mas também... Até o gestual dela, assim, de tipo, é... Então tá bom. Eu acho maravilhoso. Sejam quem vocês quiserem ser. Que final, meus amigos. Que final. Não esqueça, é claro, de ir lá no canal do Sérgio também, assistir os nossos vídeos e se inscrever. Olha que maravilha. Compartilha pra todas as pessoas que você ama e que são queridas nesse mundo. Beijinhos e até mais. Espero vocês lá. Tchau.